Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. 10.014 candidatos foram aprovados na primeira fase do vestibular da UFPR. O resultado foi divulgado na segunda-feira da semana passada, no site do Núcleo de Concursos, o NC. A próxima etapa, composta pela prova de compreensão e produção de texto e provas específicas para alguns cursos, será realizada nos dias 4 e 5 de dezembro. Os convocados para a segunda fase disputarão 5.291 vagas em mais de 120 cursos, divididos entre seis cidades do Estado. As provas serão aplicadas nas cidades respectivas de cada curso, com exceção dos inscritos para Pontal do Sul, que serão realocados em Matinhos. O comprovante de ensalamento estará disponível no site do Núcleo de Concursos, a partir do dia 30 de novembro. Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, foi nomeado para o Grupo de Transição do Governo Federal. A equipe, prevista por lei, existe com o objetivo de preparar a nova gestão por meio de documentos e informações do governo em vigência. O professor Ricardo Marcelo participará da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, compondo o quadro da Educação. Junto com ele estão também outros reitores, como Cláudio Alex, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e atual reitor do Instituto Federal do Pará, e também Paulo Gabriel, ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Alunos de fisioterapia da Universidade Federal do Paraná estão realizando uma pesquisa para analisar o desenvolvimento sensorial de crianças e adolescentes com espectro autista. Para isso, a equipe analisará o comportamento de pessoas de 6 a 17 anos, sobre os aspectos de processamento sensorial e habilidades funcionais. A pesquisa terá uma etapa inicial, de entrevista com as mães. Depois, os alunos avaliarão as respostas a estímulos sensoriais de crianças e adolescentes. As avaliações serão realizadas sobre a coordenação da professora Silvia Letícia Pavão, e não terão custos aos envolvidos. As mães interessadas em participar podem entrar em contato pelo número 41 99 859 4264. No sábado, dia 12 de novembro, foi realizada a Marcha do Orgulho Crespo. O evento abriu a programação do Negritude UFPR, criado em 2015 para promover o debate sobre igualdade racial e valorização da cultura negra. Com shows, oficinas e atividades artísticas, a marcha marcou o início da programação do Mês da Consciência Negra. A UFPR TV foi conferir um pouquinho mais do que rolou nessa abertura. Assista pelo QR Code na tela. Está aberta a avaliação da Pós-Graduação em Pesquisa Científica e Tecnológica 2022. A Pesquisa de Satisfação é uma parceria entre a Secretaria Executiva de Avaliação Institucional e a Pró-Reitoria de Pesquisa em Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. Os alunos de Pós-Graduação dos Programas Estricto Censos e os alunos de graduação vinculados a Programas de Pesquisa Científica e Iniciação Tecnológica que desejarem participar, devem enviar suas respostas pelo SIGA até o dia 30. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail cpa.ufpr.br. E está no ar mais um Som e Prosa. Com muita música boa, o novo episódio traz todo o som de Tom Black. O programa mostra um pouco mais da relação do artista com a música e de suas produções autorais. Não deixe de conferir acessando o QR Code aí na sua tela. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho